Quer fechar o novo modo de jogo do Clash Royale? Se liga só, porque aqui é ao vivo! E aí Clashers, beleza? Bruna Clashária, mais um vídeo pra vocês! E galera, o seguinte, já estamos aqui ó Na conta principal Estamos sim! 8 barra 0 aqui no novo modo de jogo, né? Domine a captura do Elixir, galera Essa é a ideia Domine a captura do Elixir Você vai conseguir aí mais Elixir E vai conseguir derrubar mais fácil as torres do seu adversário Nós montamos um deck Eu estou nesse momento, nesse momento pra você que não sabe Eu estou ao vivo aqui no Facebook Estamos no Facebook, então você está vendo aqui embaixo Aqui ó, o chat da rapaziada que está participando no Facebook Aqui do lado a estrela da live A galera que manda estrelinhas lá na live do Facebook Deixa eu até, ó, travou aqui E também aqui embaixo quem compartilha a live também aparece Aqui em cima aparecem os nomes É a pessoa que está seguindo a página Ó, e o Douglas acabou de mandar estrelinhas aqui ó Na live, olha que top O Douglas mandou estrelinhas, então aparece no vídeo também Valeu Douglas, estamos juntos Novo apoiador do canal Bruno Clash, mano É isso aí Bom, e é claro Sempre que dá a gente dá muito, mais, muito, mais Muito gift card, mano Beleza, então Vamos lá Agora, ó O link do Facebook está aqui embaixo na descrição Hein galera Quer acompanhar as lives, não quer perder nada Está aqui embaixo na descrição Molecadas Então é isso Vamos que vamos É o seguinte Eu montei um deck com a rapaziada Eles me ajudaram a montar um deck E é o seguinte O deck está bom É um deck de golem É óbvio Eu adoro golem Adoro golem Mas é um deck de golem que dá para ganhar o desafio Tranquilevski Vamos lá então Estamos com 8 barra 0 Bora lá partir Vamos ver se a gente fecha invicto ou se... Vamos ver, vamos tentar fechar invicto Então partiu Bora, primeira partida Só vai Falou Bora lá então Primeira partida na tela aí para vocês É o Dan do Anzac Pride Começamos ali com... Hum... A Torre Inferno Será que vai mais rápido? Eu acho que não, hein Eu acho que não Nossa, levou, 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 levou Beleza, ele levou Tá bom, hein Tá bom Vamos ver como vai ser aqui, ó Vamos tentar acabar ali com eles Usando... Eles levaram todos os elixis, né Conseguiram aí 4 elixis Boa estratégia também É a primeira vez que eu pego um cara que levou Barbaros nesse modo Então... Era algo que eu não contava realmente Mas... Tem que ficar ligado, né Porque a galera tá de surpresa Ó... Ele levou também Dragão Infernal Esse a gente já viu bastante aqui Nesse modo mesmo Tá aparecendo bastante Olha, a bandida ali batendo ali agora É, esse aqui tá embaçado, mano Esse aqui vai ser treta pra gente levar Vamos ficar de olho aqui Pelo menos o elixir Ele tá levando facilmente, né Vamos ver se a gente consegue ali É... Resolver o problema Pelo menos não tomando torres Né, não perdendo torres, né É claro que uma coisa meio que ajuda a outra Mas... É isso, mano Vamos ter que tentar ganhar na partida Bora lá e botar ali na Mini P.E.K.K.A. também Bateu ali também Beleza Já foi, já foi ali, já foi Beleza A bruxinha ali tem que acabar, né A bruxa vai bater na torre, mano Que raiva Eu não queria que ela batesse Tá, ele tem ali o... Beleza Destruímos ali Agora a gente leva, acho Agora a gente leva ali Tranquileves Que beleza E eu vou botar ali, ó Do outro lado Do outro lado Pra poder pegar aquele outro elixir também, ó Pra não perder Pra pelo menos conseguir juntar aí um elixir bacana, né Bora lá Vamos colocar nosso golem aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Pra poder tentar, é... Dar pressão neles também Porque por enquanto eles deram na gente, né Eles conseguiram dar na gente Então vamos ver se a gente... Ó, tem o foguetão A gente tem o foguetão também Pra dar dano ali, se precisar Ah, torre inferno deles Ó, vamos puxar, vamos puxar Vamos puxar ali Beleza Já foi ali, já foi Acho que agora a gente leva esse dano Essa... Esses dois aqui, beleza Levamos Vou botar aqui nossa Mini P.E.K.K.A. Estamos pegando dois, né Esses dois aí é importante, galera Mas vamos ver qual que vai ser a ideia Ó, ele tá... Ele tá indo pra cima, né É... Esse... Esse bebê dragão agora vai precisar resolver, né Vamos puxar tudo aqui pra trás? Vamos puxar tudo pra trás ali Pra poder tentar ver se a gente consegue salvar Salvamos, salvamos Tomamos dano pra caramba na torre, né Isso é verdade Não tem como falar É porque, ó O bebê dragão dele tá batendo, né Ai, caraca, mano Tá embaçado, hein Tá embaçado Deixa eu falar que não tá fácil, hein Mas vamos ver o que vai dar Estamos tomando dano nos dois lados Isso não é muito bom Eu preciso Do meu foguetão Na torre... Na... No torre inferno No... Dragão infernal deles, né Pra poder dar uma ajuda ali Acabar com ele Porque ele que tá atrapalhando o meu... Ai, ai, ai Bora, 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 bora Beleza, beleza, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bora, 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 bora Bebê dragão, bebê dragão Vamos pra cima Agora é a hora, hein Agora é a hora, hein Agora é a hora Se não for agora Não vai ser nunca mais Nossa, vamos lá Foguetão ali pra acabar com tudo Ai, bateu ali Boa Levamos ali um dano Demos um dano ali também Demos um dano ali bacana Vamos ver se a gente consegue Dar o dano ali pra fechar Ai, tá difícil Botamos a mini peca ali também Tão indo pra cima, né Tão indo pra cima Tá, vai pra torre ali Vamos ver como vai ser Olha a mini peca Passou a mini peca Nossa, mano do céu 615 A gente não consegue levar ainda, hein A gente não consegue levar ainda Tem que ficar ligeiro com isso daí Isso é importantíssimo Porque a gente não consegue levar ainda Então Não adianta, hein Bora lá Vamos levar agora Vamos levar não Vamos dar dano ali naquela Naquele foguetão Com a bruxa Pra ganhar valor Naquele foguetão, né E a gente vai tentar dar dano ali, ó Pra acabar Segurando ali também, né Ó, vamos botar agora Nossa mini peca aqui Vamos ficar de olho ali Assim que a gente conseguir A gente joga foguetão na torre também, mano Que é aí O Tudo que a gente quer, né Ó, bateu mais uma vez ali Agora foguetão na mão E agora É GG Zasso Primeira torre aí Já foi a E agora A gente leva a primeira partida Primeira partida Foi GG Vamos ficar aí com 9 barra 0 Então A primeira deu bom Olha que o deck dele Ia dar muito problema A gente conseguiu contornar Isso daí Essa situação Reverter Virar o jogo E ganhar a partida Bora lá então Vamos coletar o nosso Token lendário Aqui, ó Token lendário pra gente E agora partiu Pra última partida Do desafio Bora lá Vamos ver se a gente ganha É isso, galera Vamos lá pra última Que pode ser a última partida Vamos ver o que vem ali pra gente Torre inferno já na tela Torre inferno já na tela Boa, beleza Acho que a gente consegue Ele dar o dano Pra acabar Ah, ele deu zap Ele deu zap Ele deu zap Nossa, foi ligeiro Nossa, ainda nem pegou Isso é complicado, galera Se eu tivesse um zap Eu conseguia ganhar Todas ali, né Mas Não foi o caso, né Ele vai levar os outros dois Eles tiram Olha que doideira, hein É, então Isso daí que é embaçado Esses detalhezinhos aí Que são embaçados Ele tem balão Ele tem balão O balão já me deu problemas Algumas vezes nesse desafio Mas Acho que a gente vai tentar Se livrar dele aqui Com foguetão Bora lá, então Boa Boa Foguetão Batemos ali Beleza Tá Ele vai levar mais dois Ele tira ali, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem ali o corredor Ai, mano Escapou ali Bate mais um Boa Valeu, valeu, valeu Valeu Bom, vamos lá Vamos ver aqui o que vai aparecer Ele tem ali o O problema é que ele tem ali o Opa, vou pegar aqui Peguei Ah, não Pegou primeiro Ah, vai Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Vamos colocar aqui Nossa torre inferno Vamos colocar aqui Nossa Boa Boa A torre inferno dele Tá lá atrapalhada Vamos então aproveitar, né Vamos então aproveitar E conseguimos pegar As duas ali Os dois eles tiram ali Os dois eles tiram ali Vamos foguetão aqui agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foguetão 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Derruba Boa Derrubamos Derrubamos Tá Pegamos esse, hein Pegamos esse Pegamos esse aí Beleza Vamos ver como vai ser isso aqui, ó Porque, ó Tá doideira, hein Tá doideira Ele conseguiu dar dano a mais em mim Eu não tenho agora A torre inferno, né Então Vamos lá Torre inferno aqui Torre inferno aqui Vamos tentar puxar pra lá Vamos puxar pra trás Vamos puxar pra trás Pra ver se a gente dá dano longe Opa, deu dano longe Caiu longe Beleza Beleza Boa Tá Demos o dano ali Conseguimos ali Tudo que a gente queria Vamos lá Vamos tentar fazer dano na torre Que é o que ganha a partida, né Vamos lá então Vamos botar aqui Foguetão ali Meus amigos Olha a mini peca passando A mini peca passando O dano sendo colocado Mano 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 Posso falar Fechamos o bagulho Moleque Fechamos o bagulho Molecote Conseguimos ali Mano Olha que zica da balada Mano Na hora certa A gente ganhou vantagem A gente foi pra cima E fechou a partida Conseguindo então 10 vitórias E fechando O desafio Mano Muito top Rapaziada Conseguimos aí O lenhador Ao vivo Estamos Sim Estamos ao vivo Estamos ao vivo Aqui no facebook O link tá aqui embaixo Na descrição Você tá vendo aqui O chat aqui embaixo Também Compartilhamento Estranho da live Ó Adrian Felipe O novo Novo seguidor Aí da página Do facebook Então Adrian Felipe Bem vindo Mano Tamo junto mesmo E vamos coletar aqui Nossa recompensa O lenhador Ganhamos o lenhador Aqui ele já tem Já tem no nível máximo Então eu ganhei ouro 20 mil de ouro É muito bom hein Muito bom Fechamos aí o desafio Muito bacana Top demais Ó Ganhamos até uma fichinha Lendária aqui Pra trocar se a gente quiser É isso mano Deu bom Deu bom Gostei Gostei demais mano Então é isso O deck pra vocês utilizarem É esse que tá aparecendo Aqui do lado Aqui do lado Esse deck tá aparecendo Aqui do lado Aqui ó Que é golem Bebê dragão Mini peca Bruxa Mega servo Torre inferno Tornado E também o foguetão Torre inferno Pra pegar ali no meio Pra defender também Foguetão contra balão Que tem muito balão Nesse desafio também E mini peca Sempre adiantado Pra pegar aquela Aquele elixir também Pra poder E também pra defender É claro Muito top Funcionou rapaziada E você Já fechou seu desafio Comenta aqui embaixo Pra eu poder saber E é claro Se não fechou Usa o meu deck Que é GG Molecotes Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou até aqui Não esqueça O link do facebook Tá aqui na descrição Todos os dias Tem live lá Não vacila Então é isso Muito obrigado a todos Um abraço a todos Abraço especial Aos apoiadores Do canal Bruno Clash Mano Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui